Superar desafios faz parte da trajetória de sucesso de grandes empresas e organizações. Encontrar e gerenciar as soluções para esses desafios é a missão da FGV Projetos, a unidade de consultoria da Fundação Getúlio Vargas. Unindo experiência, tecnologia, credibilidade e confiabilidade, a FGV Projetos é parceira de empresas públicas e privadas na busca pela excelência dos seus processos de gestão e tecnologia. A consultoria produz conhecimento aplicado às necessidades de cada cliente e tem como missão contribuir para o crescimento do país. A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição voltada para o desenvolvimento do pensamento brasileiro. Para isso, ela conta com um conjunto de profissionais altamente qualificados, tornando-a apta a desenvolver projetos de consultoria, seja para o setor público, seja para o setor privado. A FGV Projetos está presente em São Paulo, contribuindo com as organizações privadas e públicas. Nosso papel consiste em transformar o conhecimento produzido em nossas escolas para atender às necessidades específicas de nossos clientes. O trabalho é feito de maneira específica e com equipes interativas. Consultores altamente especializados aliam a experiência prática ao conhecimento teórico, com alto nível de capacidade técnica e larga experiência nas mais diversas áreas do conhecimento e de mercado. A FGV Projetos alia excelência em consultoria ao know-how das escolas e institutos da Fundação Getúlio Vargas. A FGV Projetos conta com conhecimento e experiência dos profissionais das escolas e dos institutos da Fundação Getúlio Vargas. Nossos consultores são especialistas nos diversos ramos do conhecimento de administração, economia e finanças. Dessa forma, podemos selecionar e alocar as melhores equipes em cada projeto. Através de técnicas avançadas de administração, economia e finanças, a FGV Projetos reúne o que há de mais importante para seus clientes. Inovação, qualidade, compromisso e isenção. Sempre buscando soluções customizadas para seus clientes. Você vai conhecer agora alguns dos principais projetos desenvolvidos nas áreas de tecnologia e gestão. A Petrobras, nos últimos anos, foi se transformando de empresa de petróleo em empresa de energia e passou por um crescimento na área de investimentos e também na sua equipe de trabalho. Os espaços físicos da empresa ficaram escassos e sofreram uma dispersão de suas áreas. Mais um desafio para a FGV Projetos. A consultoria realizou um trabalho de inteligência em que foram traçadas as estratégias de logística e ocupação, otimizando racionalmente os espaços e recursos da nova Petrobras. O resultado foi um eficaz plano de ocupação estratégica que atendeu a todas as áreas da empresa de forma segura e dentro dos prazos estabelecidos, sem alterar a rotina de trabalho. A experiência e o conhecimento da equipe de consultores da FGV Projetos foram decisivas no sucesso das movimentações realizadas nos escritórios da Petrobras. Em 2007, o Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan e Para Pan Americanos e a FGV Projetos fez parte desse time vencedor. Em 2002, a consultoria coordenou com sucesso a elaboração do dossiê de candidatura do Rio à sede dos Jogos e, em 2007, coordenou o planejamento da organização dos Jogos junto ao governo federal e ao Comitê Olímpico e liderou o processo de gestão de riscos e de toda a tecnologia da informação aplicada nos Jogos. Atuou como cérebro do Pan, gerenciando mais de 300 projetos e garantindo o funcionamento de toda a estrutura com máxima precisão. A estrutura tecnológica dos Jogos foi de padrão olímpico e contou com sistemas de ponta que deram suporte a atletas, delegações, público e imprensa. Todas as operações de credenciamento, transporte e alimentação também foram coordenadas e executadas pelos sistemas gerenciados pela FGV Projetos. Todas essas atividades foram monitoradas pelo Centro de Operações Tecnológicas, o TOC, um sofisticado centro de controle tecnológico que enxergava em tempo real as operações em todos os locais de competição e logística dos Jogos, identificando e solucionando problemas, gerando estatísticas e resultados de toda a logística do Pan. Os resultados foram plenamente aprovados pela população, pelos participantes e pela comunidade técnica. Os Jogos aconteceram com alto índice de precisão logística, sem riscos tecnológicos e com um avançado fluxo de informações. A atuação da FGV Projetos foi fundamental nessa importante vitória do Brasil, que teve repercussão internacional, credenciando o país como forte candidato à sede da Olimpíada de 2016. Sem sombra de dúvida, hoje, quem quiser falar de grandes projetos de tecnologia no Brasil, deve ouvir essa experiência da FGV. O governo do Rio Grande do Norte tem investido cada vez mais no potencial turístico do Estado. Um dos projetos que foram desenvolvidos para alavancar o crescimento da região foi a construção de uma ponte sobre o Rio Potengi, que liga Natal à cidade de Redinha. O governo do Estado contou com a consultoria da FGV Projetos e sua experiência em gestão para auxiliar no gerenciamento da construção da ponte. A consultoria fez toda a supervisão técnica da logística da obra, realizou estudos para analisar os efeitos da ponte sobre a economia da região e coordenou estrategicamente a gestão da obra para que o empreendimento fosse concluído de acordo com o cronograma e o orçamento estabelecidos. Todas as necessidades que nós tínhamos foram totalmente supridas, bem como a participação efetiva em todos os momentos críticos que nós necessitávamos. Seria muito complicado para todos os técnicos dessa secretaria esse acompanhamento sem a participação da FGV Projetos. Encontrar soluções para os mais diversos desafios é o objetivo da FGV Projetos. Produzir conhecimento aplicado através de soluções customizadas para os mais diversos clientes é a sua especialidade. A nossa experiência em grandes projetos com aplicação de metodologias inovadoras tem trazido benefícios concretos aos nossos clientes. A FGV Projetos trabalha com qualidade e confiabilidade na construção de parcerias com seus clientes que recebem não apenas a solução para os seus desafios, mas também o conhecimento e as ferramentas essenciais para o sucesso permanente de suas organizações.